Antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso dar um recado pra vocês. Eu vou viajar nessa semana. Eu acho que eu nunca comentei isso em nenhum dos meus dois canais aqui do YouTube. Mas o meu pai mora em Brasília e eu tenho um irmãozinho lá por parte dele que tá fazendo aniversário agora, sexta-feira. Então, pelos próximos dias, eu vou estar lá em Brasília com minha família, visitando uns amigos. E por que que estou dando esse recado aleatório? Porque eu precisei gravar alguns vídeos com antecedência aqui pro Fefoverso. Então, os próximos vídeos do canal, pelo menos até esse final de semana, vão ser umas pautas ainda super interessantes porque você me conhece. Ainda vai ter fofoca, vai ter vídeo de treta pra você entender, assim, babados quentes, celebridades que tretaram por décadas em Hollywood. Mas não é nada que tá acontecendo agora. Se alguma bomba acontecer nos próximos dias, eu vou conseguir falar sobre isso só na segunda-feira, tá? Eu sei, é uma viagem curtíssima. Eu vou quinta-noite, eu volto segunda de manhã. E mesmo assim, eu já tive que gravar conteúdo, já tô tendo que avisar. Porque aqui no Fefoverso, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa produção de conteúdo, ela é muito imediata. Então, eu posto o vídeo no mesmo dia que eu gravo, que é o mesmo dia que eu edito. Então, por exemplo, hoje que você tá vendo esse vídeo, eu gravei esse vídeo hoje. Tudo bem, editei ele também. E é assim com todo o vídeo, então isso me dá liberdade pra falar sobre polêmicas atuais, coisas que aconteceram ontem, etc, etc. Mas pelos próximos dias vai ser diferente, tá? Segura aí, pelo menos até esse final de semana. Bom, agora sim, bora pro tema do vídeo. Olha, aqui no Fefoverso, a gente tá sempre falando sobre os Nepo Babies de Hollywood. Até porque não tem como não falar sobre eles. A indústria foi basicamente construída em cima de nepotismo. Mas, nos últimos anos, esse termo Nepo Baby e essa persona, o fato de você ser filho, parente de outra celebridade, tomou uma outra proporção. Você ser Nepo Baby pode até te fazer ser cancelado. Tem gente que não gosta de acompanhar, que não quer apoiar, que não vai assistir nada que um Nepo Baby fizer. É esse nível. E a esse ponto, eu imagino que você já saiba quem é e quem não é Nepo Baby na indústria. Então, eu não tô aqui pra te dizer nome por nome. E eu tô aqui pra gente pegar o outro lado dessa história. O que que essa galera fala sobre ser Nepo Baby? Quem compra briga com a internet? Quem reclama? Quem aceita essa posição? O que fulano acha desse termo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos falar sobre Nepo Babies, a revolta deles com essa polêmica, e uma partezinha bônus sobre a problemática real de toda essa história. Tá curioso? Eu consegui me expressar bem nessa introdução? Sinto que não. Sinto que não. Minha defesa, estou gravando vários vídeos. Meio sobrecarregado no momento. Mas calma que vai melhorar, tá bom? Fica comigo que você vai entender tudo que eu estou falando. Confia no pai. Só vou me apresentar primeiro porque é isso que eu faço aqui. Oi, tudo bem? Eu sou o Fefo Caires, e esse é o Fefo Verso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos, tretas do mundo das celebridades, e muito mais. Então, já se inscreve aí pra não perder nada. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Essa nossa jornada fica muito mais próxima quando você faz isso. O termo Napple Baby existe há muitos anos, mas ele bombou mesmo depois de 2022, quando a New York Magazine estampou na capa da revista várias celebridades em corpos de bebês. destacando que Hollywood era administrada por uma rede invisível de laços familiares. Napple Baby vem de Nepotism Babies, e o nepotismo nada mais é do que usar a sua posição de poder, no trabalho, no caso, pra nomear, contratar, ou favorecer alguma pessoa próxima a você. Geralmente, amigos ou familiares. E aí você pega essa parte do nepotismo com o Baby, porque a gente tá vendo agora esse boom de filhos de famosos que a gente acompanhou desde que eles eram pequenininhos e que agora começaram a trabalhar. Então são os nossos Napple Babies. Pronto. Familiarizado com o termo? Vamos prosseguir. Nessa reportagem da New York, eles citam vários Napple Babies, como o diretor de Euphoria, sim, a gente fala bastante dele aqui no canal, o Sam Levinson, caso você não saiba, ele também é Napple Baby, porque ele é filho de um grande diretor, o Barry Levinson, que já ganhou até Oscar. E a lista continua com Brooklyn Beckham, Dakota Johnson, Maya Hawke, Ben Platt, Lily Rose Depp, Lily Collins. Gente, é realmente uma grande rede de influência. Não é um ou outro Napple Baby trabalhando. Se a gente for entrar nos permenores, é uma indústria formada por nepotismo. E o que é interessante aqui é que existe uma certa hierarquia entre os níveis de Napple Baby. No topo, estão aqueles que herdaram nomes famosos e características físicas também. como a Dakota Johnson, a Maya Hawke, o Jack Quaid, a Emma Roberts. E aí, em níveis mais baixos, a gente tem aquela galera que conseguiu, sim, vantagens em Hollywood por causa das suas conexões, mas que não tem nenhum parente muito famoso envolvido. Como a Billie Eilish, que é filha de uma dubladora, ou a Kristen Stewart, cuja mãe foi supervisora de roteiro pra alguns filmes. Mas aí eu fico pensando também, será que não é só porque Hollywood é um ovo? Se você mora ali em Los Angeles, provavelmente algum parente seu trabalha na indústria. É meio impossível você ficar muito fora disso. Eu acho que a gente precisa levar em conta a ambientação do negócio. Enfim, como já era de se esperar, essa capa da New York Magazine causou muito na época e iniciou uma caçada aos Napple Babies. O público queria saber quem é Napple Baby. Você é famoso? Quem é seu parente? Quero saber. Prova. Prova pra mim que você não é Napple Baby. Porque realmente virou uma coisa extremamente negativa. Você ser quem você é porque você tem uma conexão anterior. E foi nesse cenário que alguns herdeiros começaram a se posicionar sobre esse título. A Lily Rose Depp, que é filha do Johnny Depp com a cantora francesa Vanessa Paradis, disse em entrevista a Elle que reconhece ter tido privilégios pra começar a sua carreira em Hollywood. Mas que depois que você entra na indústria acabou qualquer privilégio. Porque você tem que trabalhar muito pra provar que é capaz de fazer aquilo que estão te oferecendo. Caso contrário você vai ser descartado. Porque de acordo com ela abre aspas ninguém te dá um papel se você não estiver preparada pra ele. Basicamente ela disse sim, tive facilidade pra entrar. Mas a partir do momento que você pisa ali ou você prova que sabe o que tá fazendo ou vão te descartar sim. Essa foi a versão da Lily Rose Depp. Já a Hailey Bieber que é filha do ator Stephen Baldwin e neta do cantor brasileiro Elmir Deodato evitou se justificar e se apropriou do termo saindo em público com a sua camisetinha icônica escrito Napple Baby. Temos também a Kendall Jenner que insiste em dizer que tudo que ela construiu foi na base do próprio trabalho. Sendo que a gente tem literalmente um episódio de Keeping Up em que a Kris Jenner coloca ela na maior agência de modelos assim sem fazer esforço nenhum. Mas de todos esses pronunciamentos talvez o que mais tenha chamado a atenção seja o da Jamie Lee Curtis filha dos astros de Hollywood Tony Curtis e Janet Lee. A atriz levou a reportagem da New York Magazine como um ataque pessoal e escreveu no seu Instagram que a discussão atual em torno do nepotismo tem como objetivo apenas diminuir difamar e machucar os artistas que tem qualquer grau de parentesco com pessoas famosas. Ela argumentou que toda essa conversa existe só pra apontar o dedo e criticar o outro sem contribuir pra nada. A Emma Roberts demorou um pouco mais mas nesse ano também fez declarações sobre o assunto. Ela pontuou que foi mais prejudicada do que beneficiada por ser sobrinha da Julia Roberts. Abre aspas eu nunca consegui um emprego por causa disso mas eu sei que perdi alguns empregos. Eu devo ficar ofendida por ser uma nepo baby? Foi um tiro barato colocar todas as crianças celebridades na capa de uma revista com os corpos de bebês. Por que que ninguém critica o George Clooney por ser um nepo baby? Eu sinto que as mulheres sofrem bem mais com essa questão. Não vejo muita gente criticando os homens filhos de famosos. Eu não acho que ninguém deve ser criticado por querer seguir o seu sonho. Então a Emma trouxe um outro ponto sobre ser difícil conseguir trabalho sendo nepo baby porque ninguém quer te dar essa validação. E do outro extremo tivemos algumas celebridades que mostraram ter consciência sobre os seus privilégios. Entre elas estão a Drew Barrymore a Didi Hadid e a Alison Williams que disse abre aspas O público só quer que a gente reconheça que isso aqui não é um jogo nivelado. É simplesmente injusto. Ponto final. Fim da história. E ninguém está realmente trabalhando para tornar isso aqui justo. Não reconhecer a diferença entre o meu início de carreira e o início de alguém que não tem nenhum contato é ridículo. Isso não tira nada do trabalho que eu fiz. Significa apenas que não é tão divertido ficar torcendo por mim. Esse foi um discurso muito legal porque ela reconheceu que de fato o campo desse jogo não está nivelado. Não está todo mundo jogando na mesma base. E o que o público espera é que as pessoas reconheçam isso e também façam alguma coisa para mudar. E é aí que a gente entra no problema real do nepotismo. Porque ah in Apple Baby brincadeira capa de revista fulano cancelado por ser in Apple Baby existe uma problemática muito maior aqui. E enquanto o nosso foco for quem é filho de quem a gente nunca vai conversar sobre o que de fato precisa ser conversado. Uma pesquisa feita no Reino Unido no ano passado trouxe um dado chocante. Na década de 50 a porcentagem de pessoas de classes baixas que trabalhavam em áreas criativas era de 16%. Agora esse número é de 8%. Vocês estão entendendo o nível da conversa? Há 70 anos era mais fácil para uma pessoa pobre trabalhar com arte. Hoje já não é assim. De acordo com um professor da Universidade de Sheffield isso prova que a gente precisa se mobilizar agora e passar a cobrar mais medidas sociais e políticas em relação a isso como sei lá o surgimento de cotas porque como aquele ditado diz o talento está em toda parte a oportunidade não. Enquanto a gente não vê nenhuma política pública que incentive pessoas de classes mais baixas a trabalharem com arte essa taxa que eu te falei da pesquisa vai continuar diminuindo e daqui a alguns anos vai ser 0%. A gente não vai ter mais nenhuma pessoa pobre que consegue trabalhar com atuação com escrita com música porque esse é um mercado que está se fechando estão construindo cada vez mais cercas em volta dessa indústria obviamente glamourizando muito mais cada vez ganhando mais dinheiro todo mundo ali se tornando bi bi bilionário as famílias embolsando tudo porque hoje eu coloco os meus filhos eles vão colocar os filhos deles e a gente vai manter esse legado aqui e o mundo real fica do lado de fora a gente nunca vai conseguir uma portinha em Hollywood assim essa é a problemática real da situação não é apontar o dedo e ficar sabe brincando cancelando por San Apple Baby a gente tem que falar sobre a questão social disso como a gente faz para artistas de baixa renda terem um incentivo financeiro ou terem portas abertas em eventos exposições shows como a gente incentiva teatros municipais locais como a gente impulsiona esses atores que estão surgindo em teatro de bairro sabe é isso a conversa não é sobre fazer uma caça às bruxas com os Apple Babies porque isso não vai mudar nada o que a gente tem que mudar mesmo é na vida real a gente não tem que mudar nada na vida de quem já está lá sabe porque eles não vão sair dali a gente tem que trabalhar em mudanças na vida de quem não está ali para que essa pessoa consiga chegar lá a indústria cultural não pode ser dominada pela elite porque não é assim que funciona sabe o manifesto da arte a provocação a crítica tudo que faz a nossa cultura ser cultura não está em quem ganha um bilhão por mês em vez de passar o seu dia procurando Apple Babies para cancelar e se você passasse o seu dia procurando pequenos artistas para enaltecer só jogando aqui é claro que não depende só de nós mas seria importante que existisse esse essa mudança também no nosso comportamento e no nosso pensamento não sei jogando opiniões aleatórias aqui já estou começando a viajar deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa questão quero saber a sua opinião eu espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa um like compartilha com um amigo se inscreve aqui no canal tem vídeos bem interessantes vindo aí vai me seguir nas redes sociais também se você puder isso me ajuda muito e a gente se vê no meu próximo vídeo belezinha bye bye belezinha Obrigado.